Senhor Presidente Rodrigo Pacheco, uma satisfação enorme reencontrá-lo nessa sessão deliberativa do nosso Senado Federal, senhoras senadores, senhores senadores, meus amigos, aqueles que estão conosco aqui no plenário do Senado Federal. Nos próximos dias, esta Casa estará votando a medida provisória 1147 de 2022, que trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Durante a análise na Câmara dos Deputados, foi incluído no texto o desvio de quase R$ 450 milhões do orçamento do SESC e do SENAC para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a nossa Embratul. As mudanças incorporadas nos artigos 11 e 12 da medida provisória do PERSI são os chamados jabutis, emendas sem relação ao contexto original apresentada pelo Executivo. Como ex-presidente da Federação do Comércio de Sergipe e ex-presidente também da Confederação Nacional do Comércio, conheço muito bem o trabalho dessas duas instituições. Por lei, todos os recursos do SESC e do SENAC devem financiar programas de bem-estar social para os comerciários e suas famílias. Entre outras atividades, as entidades promovem aprendizagem comercial e cursos práticos de formação continuada ou de especialização para os empregados do setor terciário, inclusive o setor de turismo. Por esse motivo, a medida provisória é inconstitucional, porque fere inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal Federal. A Corte já estabeleceu que essas verbas não são públicas, já que as contribuições dos médios e grandes empresários do setor terciário devem ser destinadas exclusivamente para essas finalidades, além de beneficiar as micro e pequenas empresas. Vou abrir um parêntese para trazer uma informação mais uma vez sobre o que aconteceu nos últimos meses com referência ao setor de turismo do Brasil. Veja o contrassenso. O contrassenso é retomada de exigência para visto de turistas dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália. A suspensão do visto para turismo no Brasil havia ampliado em mais de 20% a quantidade de estrangeiros desses países em 2019, em comparação ao ano anterior. Com a volta dessa exigência, R$ 2,5 bilhões deixam de ser arrecadados por ano, segundo o estudo elaborado pela própria CNC. Voltemos ao nosso tema. Já que o principal argumento para a destinação do dinheiro é a importância de estimular o turismo, vale destacar que o Sistema S é uma das instituições que mais fazem o trabalho de qualificação profissional desse setor, especialmente o SENAC. E quanto a melhor qualidade dos serviços oferecidos, mais visitantes estrangeiros se interessarão pelo Brasil e mais brasileiros viajarão pelo nosso país. Quero destacar ainda três exemplos extremamente exitosos do SESC e SENAC. Primeiro deles, o turismo social, que promove passeios e viagens a preços acessíveis, ampliando as possibilidades de lazer a comerciários de todo o Brasil. Somente em 2022 foram 2 milhões de inscritos nas ações de lazer e mais de 520 mil pessoas atendidas pelo turismo social do SESC. Segundo, o SESC Pantanal, em Mato Grosso, que tem 108 mil hectares, com fauna e flora extremamente preservados. A reserva do SESC abriga uma grande quantidade de animais que podem ser vistos em um simples passeio de barco ou em um safári, como jacarés, araras azuis e até a onça-pintada. Terceiro, o Projeto Vai Turismo, Rumo ao Futuro, que é uma parceria entre o SESC e SENAC e mais de 300 instituições, que elaborou uma série de recomendações de políticas públicas de turismo que foram entregues a todos os candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República em 2022. Como resultado, pela primeira vez, propostas relacionadas ao turismo estão presentes nos planos de governo de todos os candidatos eleitos do Brasil. No entanto, não podemos ser coniventes com a retirada de recursos do Sistema S, que é direito do trabalhador brasileiro. Com a minha experiência de vida na área empresarial e como ex-dirigente do sistema CNC SESC-SENAC, não vejo lógica nem posso concordar com esse verdadeiro atentado ao Sistema S. Esse projeto insensato e improvisado para criar uma fonte de financiamento permanente para a Embratu pode inviabilizar o atendimento gratuito e as ações sociais oferecidas pelo SESC-SENAC por todo o Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, faço este apelo neste plenário para buscarmos soluções dentro do nosso alcance que preserve as instituições do Sistema S, reconhecidas pela população há quase 80 anos por sua credibilidade e sua eficiência. Um dos caminhos possíveis pode ser uma parceria do governo com o Sistema S para a qualificação profissional dos beneficiários, por exemplo, do programa Bolsa Família, que atende 21 milhões de famílias. A iniciativa serviria para permitir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho e funcionaria como uma porta de saída do programa de transferência de renda. Encerro este pronunciamento pedindo o compromisso de vossas excelências para excluirmos os artigos 11 e 12 desta medida provisória conforme dezenas de requerimentos e emendas já protocolados nesta Casa. Só assim vamos garantir os princípios constitucionais e evitar prejuízos aos trabalhadores e a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.